Conta pra mim, você tá endividado através das apostas online? Você começou a apostar, colocar dinheiro em apostas esportivas, em cassino online, no jogo do tigrinho e ficou endividado? Você aí que tá me assistindo, você tá se culpando muito? A culpa tá muito grande, você tá se culpando pelo dinheiro que você perdeu e pelas dívidas que você tem? Sim ou não? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou te ensinar como lidar com a culpa das apostas online. Então quer saber tudo sobre isso? Assista esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu trabalho ajudando as pessoas a superar o vício em apostas. Assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho. E se você quiser apoiar o meu trabalho, não, trabalhando pra produzir esse vídeo, vem aqui e seja membro do canal. Seja membro do canal ou venha na opção Valeu Demais, tá bom? É com enorme alegria que eu apresento pra você o meu primeiro e-book, Os Perigos do Vício. Como parar de apostar online. Nesse e-book você pode ter na palma da tua mão uma cartilha com todas as dicas onde eu ensino passo a passo pra você superar o vício em apostas. Adquira já, link na descrição. Bom, cada vez mais muitas pessoas estão viciando em apostas online. Seja em apostas esportivas ou até mesmo no cassino online, no jogo do aviãozinho, no jogo do tigrinho. Cada vez mais pessoas estão colocando dinheiro suado lá nas apostas online. Toda semana surgem inúmeras casas de apostas, cada vez mais as pessoas estão colocando dinheiro, cada vez mais as casas de apostas estão investindo em marketing, estão contratando influenciadores pra fazer propaganda. As pessoas estão viciando em apostas online. E através do vício, quando uma pessoa está viciada, a principal característica do vício é a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é quando a pessoa não consegue parar de apostar. Mesmo que ela veja que ela está perdendo dinheiro, mesmo que ela veja que ela está colocando dinheiro, ela não consegue parar de apostar. Ela vai apostando mais e apostando mais e apostando mais. Então, quando a pessoa está compulsiva, naturalmente ela não para e ela perde dinheiro e ela vai começando a ficar endividada. Muitas pessoas vão entrando numa bola de neve, elas vão perdendo dinheiro, elas emprestam dinheiro pra tentar apostar de novo, pra pagar as dívidas e perdem mais e assim vai. Dessa forma, você precisa aprender a lidar com as dívidas e a lidar com a culpa. Por quê? Porque muitas pessoas, quando estão endividadas, ficam se sentindo culpadas, se jogando pra baixo. A saúde mental de uma pessoa que está viciada em apostas, que está endividada, vai lá pra baixo porque ela fica estressada, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica se sentindo culpada. Então, a primeira coisa, se você está se sentindo culpada pelas dívidas, que você tem que trabalhar é... Dê adeus pro dinheiro que você perdeu. Infelizmente, o dinheiro que você perdeu já era. Entenda isso. O dinheiro que você perdeu já foi, já passou. Enquanto você estiver olhando pra trás, tentando recuperar o dinheiro que você perdeu, enquanto você estiver continuando apostando pra tentar recuperar o dinheiro, enquanto você não se despedir desse dinheiro, você não vai conseguir caminhar. Então, entenda. Eu sei que é triste, mas... Entenda. O dinheiro que você perdeu em apostas, já foi, você não recupera. Infelizmente. Existem outras formas de ganhar dinheiro, através de trabalho, empreendendo, criando projetos. Você pode ganhar outra forma de dinheiro, mas o dinheiro que você perdeu em apostas, você já perdeu e foi. Então, entenda isso. O primeiro passo pra você se livrar da culpa é dar adeus, deixar partir. O segundo passo pra você se livrar da culpa causada pela dívida das apostas é entender. O único momento que você pode mudar é o agora. O aqui e o agora. É o presente. O passado, o dinheiro que você perdeu, não tem como você recuperar. Você não consegue mudar o teu passado e você não consegue mudar e viajar pro futuro. Ou seja, o único momento que você pode mudar é o agora. O presente. Então, entenda isso. Você tem que mudar as tuas atitudes agora. Diante disso, eu quero que você saiba. Independente do quanto que você tem de dívida, de apostas, sempre tem como dar um jeito. Se você tá endividado, a sugestão que eu te dou é que você faça um reparcelamento dessas dívidas. Muitas pessoas querem pagar as dívidas das apostas e ficam desesperadas porque querem pagar tudo de uma vez. Então, a sugestão que eu te dou, veja quais dívidas são prioridades. Se você tá devendo pra agiota, dê prioridade para essas dívidas e divida essas dívidas. As últimas dívidas que você vai pagar é do banco. Então, deixe que suje o nome e tudo. É melhor você pagar um agiota que é mais perigoso primeiro. Paga isso primeiro. Ou algum amigo, paga isso primeiro. E depois o banco. Tá bom? E é claro, converse com as pessoas que você tá devendo pra você fazer um reparcelamento. Você não vai conseguir pagar tudo de uma vez. O mais importante é você pagar parcela a parcela e ir dando conta de pagar ao longo do tempo. Não queira pagar tudo de uma vez porque isso só vai gerar ansiedade, só vai gerar frustração e vai virar um grande gatilho pra você querer apostar novamente. Então, entenda. Uma parcela de cada vez, um passo de cada vez. Se você trabalhar isso, na tua cabeça você saber que o dinheiro que você perder já foi e saber que as dívidas que você tem que pagar, você vai pagar parcelado, naturalmente a tua ansiedade vai diminuir e a tua culpa vai diminuir. Entenda, aceite que você perdeu e saiba de uma coisa, você é ser humano, suscetível ao erro. Então, se você errou, tá tudo bem. Errou, acontece, bola pra frente e segue a vida. Independente dos erros que você fez pra trás, o importante é agora. Então, mude os teus hábitos. E é claro, pare de apostar, que é o mais importante. Não tente recuperar dinheiro. Se você aí reparcelou as tuas dívidas dentro do que você tem de dinheiro, dentro do que você tem de salário ou da tua realidade financeira, reparcelou e tá pagando, as parcelas tá tudo bem. Agora, se você continuar apostando, você vai continuar perdendo. Então, sugestão que eu te dou, feche todas as tuas contas em casas de apostas, feche e bloqueie as tuas contas em casas de apostas, pare de seguir influenciadores que estão te influenciando a apostar, beleza? E tenha uma rede de proteção do teu lado. O que seria essa rede de proteção? Tenha pessoas da tua confiança, ou amigo, ou familiar, ou esposo, ou esposa, o que for no teu lado, pra você ter alguém no teu lado quando bater a vontade. Por quê? Porque a vontade vai bater e tá tudo bem. Se a vontade bater, tá tudo certo. O mais importante é você ter alguém no teu lado pra você desabafar nessa hora, pra você contar que você tá com vontade, beleza? E dê adeus pela tua culpa. Errou, errou, bola pra frente, o que aconteceu? Aconteceu, agora é focar no presente, no aqui e no agora. Vivendo sempre um dia de cada vez. Não pense, ah, vou ficar tanto tempo sem apostar. Pense, hoje não. Hoje eu não vou apostar um dia de cada vez, um passo de cada vez. Coloque isso em prática. Mas é claro, só tem uma pessoa que vai conseguir mudar a tua realidade. É você, você mesmo. Tem que ter esforço e tem que ter dedicação. É fácil superar um vício? Não é fácil. É fácil se livrar da culpa? Não é fácil. Mas também não é impossível. Se você se dedicar, se você ocupar a tua cabeça, não ficar ocioso, se você parar de olhar o dinheiro que você perdeu, ficar olhando pra trás e focar no presente, você vai conseguir. E é claro, a última coisa, mas não menos importante pra você saber lidar com a tua culpa, é você fazer um tratamento. Fazer um tratamento psicológico é o caminho. Se você aí quer se tratar, você pode consultar comigo, diretamente comigo. Como que isso funciona? É bem fácil e acessível. Se você quer se tratar, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Bem facinho, ó. Leonardo F. Teixeira. Chega no meu Instagram, já me segue lá. Me segue e me manda um direct. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Me segue e me manda um direct. Fala que você veio pra esse vídeo meu aqui do YouTube. E que você quer marcar uma consulta comigo. Tô te esperando lá, vou te responder. Posso te atender, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Tô te esperando no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Comenta pra mim aqui embaixo. Você sente muita culpa? Você tá endividado? Quanto que você tá devendo? Qual que é a tua dívida? Que tipo de aposta você fazia? Deixa a tua história aqui, porque a tua história pode ajudar mais pessoas, beleza? Comenta pra mim aqui embaixo. E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tá muito bom. Grande abraço, tamo junto. E até o próximo vídeo.